A CIDADE NO BRASIL 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 Ele não é o fim disso Os filhos podem sofrer por ele E a filha... PARA O ALTO… Sangue. Muitos devem ter morrido aqui. Tchau, tchau. 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 Não comece, Annabelle. Volte para suas coisas. Sempre enchendo os meus ouvidos sobre camponeses tolos. Não quero mais ouvir falar deles. O pobretão fez a sua cabeça. Mais um graja não faz com que os demais sejam corteses. Não só ele. Meu senhor, os camponeses, eles passaram da porta na turre. Tchau. 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 Enquanto eles, quem sabe, provavelmente vão morrer de fome se eu os deixar lá. Preferiria queimar os vermes. Soltá-los não deve trazer nada de bom. Imagina o dano que causariam se nadassem de volta para a vila. Nadar? Ratos? Como é que eles saberiam fazer isso? Não precisa se preocupar com eles. Os desgraçados são espertos mais espertos do que você. Eles parecem meio nerdos para você? Quem sabe tem um sarro? E esse fedor? Não precisa se preocupar com eles. Não precisa se preocupar com eles. Eles são exigências. E eles são desgraçados? Eles são desgraçados e turrets do que eu estou fazendo. E eles vão ter começando a fazer isso. Eles estão me parecem mais espertos da dorada. Eles têm mesmo que eu penso para o péssimo quando viemos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 BLE. Tchau. 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 Vá até ele. Vá rápido, por favor. Vá até ele. Mandidos lá até o final. Que merda de jeito de morrer. Vá até ele. 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 Vá. Vá até ele. 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 Vá. Vá até ele. 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 Vá até ele.